A opacidade é uma medida da facilidade com que os fótons, as partículas de luz, passam através de um material. Os fótons de certos comprimentos de onda podem passar diretamente através de um material, ser absorvidos ou refletidos de volta, dependendo de se e como eles interagem com certas moléculas dentro de um material. Essa interação também depende da temperatura e pressão do material. Os astrônomos usam modelos de opacidade para identificar propriedades do material analisado com base no espectro de luz que emite. Quando são estudados planetas fora do sistema solar, os chamados exoplanetas, um modelo de opacidade pode ser usado para identificar o tipo e a abundância de produtos químicos na atmosfera, com base na luz do planeta que um telescópio captura. O telescópio espacial James Webb, da NASA, está revelando o universo com uma clareza sem precedentes. A visão infravermelha ultranítida do observatório é capaz de enxergar algumas das primeiras estruturas do universo a bilhões de anos-luz de distância. Os astrônomos querem aproveitar a precisão do telescópio para decodificar as atmosferas que cercam alguns dos 5 mil planetas que foram descobertos na Via Láctea. As propriedades de suas atmosferas podem dar pistas de como um planeta se formou e se abriga sinais de vida. Mas um novo estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts sugere que as ferramentas que os astrônomos normalmente usam para decodificar sinais baseados em luz podem não ser boas o suficiente para interpretar com precisão os dados do novo telescópio. Especificamente, os modelos de opacidade que podem precisar de ajustes significativos para corresponder à precisão dos dados de web, dizem os pesquisadores. Existe uma diferença cientificamente significativa entre compostos que compõem 5% e 25% de água que os modelos atuais não podem diferenciar, diz o co-líder do estudo Julian DeWitt, professor do MIT. Atualmente, o modelo que usamos para descriptografar informações espectrais não está à altura da precisão e qualidade dos dados que temos do telescópio James Webb. Precisamos melhorar nosso jogo e enfrentar juntos o problema da opacidade, acrescenta o pesquisador para João Niraula. A equipe procurou ver quais propriedades atmosféricas o modelo derivaria se fosse ajustado para assumir certas limitações em nossa compreensão de como a luz e a matéria interagem. Os pesquisadores criaram oito desses modelos perturbados, digamos assim. Eles então alimentaram cada modelo, incluindo a versão real, espectros sintéticos, padrões de luz que foram simulados pelo grupo e semelhantes à precisão que o telescópio James Webb veria. Eles descobriram que, com base nos mesmos espectros de luz, cada modelo perturbado produziria previsões abrangentes para as propriedades da atmosfera de um planeta. Com base em sua análise, a equipe concluiu que, se os modelos de opacidade existentes forem aplicados aos espectros de luz obtidos pelo telescópio Webb, eles atingirão uma parede de precisão. Ou seja, eles não serão sensíveis o suficiente para dizer se um planeta tem uma temperatura atmosférica de 26 ou 326 graus Celsius, ou se um determinado gás ocupa 5 ou 25% de uma camada atmosférica. Essa diferença é importante para que possamos restringir os mecanismos de formação planetária e identificar bioassinaturas de maneira confiável, diz Niraula. A equipe também descobriu que cada modelo também produzia um bom ajuste com os dados, o que significa que, embora um modelo perturbado produzisse uma composição química que os pesquisadores sabiam estar incorreta, também gerava um espectro de luz dessa composição química. Descobrimos que existem parâmetros suficientes para ajustar, mesmo com um modelo errado, para ainda obter um bom ajuste, o que significa que você não saberia que seu modelo está errado e o que ele está dizendo está errado, explica DeWitt. Os cientistas, juntamente com especialistas em espectroscopia Lully Gordon, Robert Hartgreaves, Clara Souza Silva e Roman Kochanov, do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, levantam algumas ideias sobre como melhorar os modelos de opacidade existentes, incluindo a necessidade de mais medições laboratoriais e cálculos teóricos para refinar as suposições dos modelos de como a luz e várias moléculas interagem, bem como colaborações entre disciplinas e, em particular, entre astronomia e espectroscopia. Há muito que poderia ser feito se soubéssemos perfeitamente como a luz e a matéria interagem, diz Niraula. Sabemos disso bem o suficiente sobre as condições da Terra, mas assim que nos movemos para diferentes tipos de atmosferas, as coisas mudam e são muitos dados com qualidade crescente que corremos o risco de interpretar erroneamente. O artigo foi publicado na Nature Astronomy, Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Música 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 Never really know what's going on Look at me sometimes like all you want to do is run Hear me out, hear me out If all the things you never showed There are the things I want you to know Secrets die in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks It's all that